Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semibreves. Esse é o episódio 12, onde nós vamos fazer exercícios teóricos de tétrades. Meu nome é Pedro Junquizuri e como sempre estou aqui com o Daniel Lima. Olá gente, estamos aí mais uma vez, mais uma aula, mais um dia. Isso aí, antes de entrarmos no assunto em si, vamos para o nosso mural de recados. Em primeiro lugar, muito obrigado a todo mundo que está nos ouvindo, pessoal que está ouvindo desde o começo, pessoal que está chegando agora. Sintam-se em casa, sigam-nos nas redes sociais, em todos os lugares nós somos o Semibrevespod. No Instagram, principalmente, nós colocamos lá toda semana exercícios para complementar a nossa matéria. E a gente queria muito ouvir de vocês, o que vocês estão achando, críticas, sugestões, elogios, quais são as dificuldades que vocês estão tendo com o assunto, quais são os assuntos que vocês gostariam que a gente se aprofundasse mais aqui. Então entre em contato com a gente nas nossas redes sociais ou no e-mail o semibrevespodcast.gmail.com E você encontra tudo isso no www.semibreves.com.br que é o melhor lugar para você mandar para aquele seu amigo que não sabe ainda o que é podcast. Você manda para ele o site que lá tem todos os episódios, dá para ouvir o áudio direto no site. Já tem o material de apoio de cada um dos episódios com a matéria por escrito, resumida para tirar algumas dúvidas, já tem alguns exercícios lá. Então se você está ouvindo o episódio, entra lá também na descrição, tem o link para o material de apoio. Entra lá que também é muito legal. Isso aí, manifestem-se. O feedback de vocês é o combustível para a gente continuar nessa jornada. Muito bem, então no episódio passado nós falamos sobre as tétrades. As tétrades que, lembrando, é um empilhamento de três terças. Então nós temos a partir da tônica, nós vamos ter uma terça, uma quinta, que é a terça da terça, e em cima da quinta uma sétima, que é a terça da quinta, e a quinta da terça, e a sétima da tônica. Isso, incrível, né? Um belo trabalhinho aí, né? Então nós vamos ter algumas famílias de tétrades. A primeira sendo a tétrade maior com sétima maior, que tem tônica, terça maior, quinta justa e sétima maior. A tétrade maior com sétima menor, que é tônica, terça maior, quinta justa e sétima menor. A tétrade menor com sétima menor, que é tônica, terça menor, quinta justa e sétima menor. a tétrade menor com sétima maior, que é tônica, terça menor, quinta ajusta e sétima maior, a tétrade aumentada com sétima maior, que é tônica, terça maior, quinta aumentada e sétima maior, a tétrade aumentada com sétima menor, que é tônica, terça maior, quinta aumentada e sétima menor, a tétrade meio diminuta, que vai ser tônica, terça menor, quinta diminuta e sétima menor, e a tétrade diminuta, que é tônica, terça menor, quinta diminuta e sétima diminuta. Que calor, hein, bicho? Quase uma meia maratona isso aí. Enfim, lembrando a todos que além do empilhamento das terças, para a formação das tétrades, nós temos também a interpolação de duas tríades, né? A gente gera sempre uma tríade a partir da tônica e uma tríade a partir da terça. Isso vai ser fundamental em alguns conceitos mais avançados de reharmonização, de improvisação sobre essas tétrades, quando você está usando pequenos arpejos com tríades, etc e etc. Tudo isso vai fazer muito sentido lá na frente. Então já salve aí essa informação. Lembre sempre que você tem a tríade principal e a secundária dentro dela. Também muito útil para o conceito de acordes de apoio, né? Quando você faz acordes sem o baixo para o acompanhamento, instrumentos de acompanhamento que não são os graves, né? Se você tiver alguém fazendo aquela tônica, você pode se limitar. Se você é tecladista ou guitarrista. A mão direita de um piano, ou a guitarra, ou o violão. Ou um cavaquinho. Um cavaquinho. Todos esses instrumentos vão usar esse conceito dos acordes de apoio. Exatamente. Lembrando que a melhor forma de você usar esse episódio para treinar é você ouvir, pausar o episódio, tentar chegar na resposta sozinho e aí você ouve a nossa resposta para conferir com a sua. E os exercícios que a gente está fazendo aqui vão estar também no nosso material de apoio. Então você pode, inclusive, pausar o episódio, ir até o material de apoio, responder todas as perguntas e depois voltar para você ouvir o desenvolvimento da nossa resposta. Perfeito. O gabarito está logo depois de toda a proposição do exercício. Fala, galera. Uma notinha rápida do editor aqui. Nesse episódio teve alguns momentos onde a gente se confundiu e falou tríades em vez de tétrades. E tem um momento onde eu falo lá sustenido quando era lá natural. Como ia dar um trabalho muito grande eu corrigir isso daí na edição, de ter que gravar de novo ou ter que puxar a palavra de outro lugar, eu preferi fazer de um jeito um pouquinho diferente e eu coloquei um somzinho para avisar vocês de que a gente cometeu um errinho quando a gente está falando, mas que dá para entender pelo contexto o que a gente está querendo dizer. Então quando vocês ouvirem esse som aqui significa que a gente cometeu um errinho, mas que não é nada grave. Beleza? Então bom episódio para todo mundo aí. Espero que vocês curtam. Muito bem. Vamos lá. Então vamos começando isolando aos pouquinhos as famílias. Vamos começar com as tétrades geradas dentro da tríade maior. Então com a tríade maior nós vamos aplicar dois tipos de sétima. A sétima maior para a tétrade de sétima maior e a sétima menor fazendo a tríade de sétima dominante. Ou tétrade maior com sétima menor, como o Pedro disse. É a mesma coisa, tá? Não assustem com o nome tétrade de sétima dominante ou acorde de sétima dominante. Isso está na direta relação com a função que ela vai exercer no discurso. A gente conversa disso logo menos. Então vamos lá. A partir da tônica ré, vamos montar a tétrade de sétima maior. Ou seja, a gente tem a tríade de ré maior e a sétima maior correspondente. Como é que vai ser, Pedro? Então vamos lá. Partindo de ré. Primeira nota que a gente precisa achar é a nossa terça maior. Então nós andamos um tom de ré, chegamos em mi. Andando mais um tom de mi, quando nós vamos achar a nossa terça maior, nós chegamos em fá sustenido, porque o fá está a meio tom do mi. Então nós já temos ré e fá sustenido. De fá sustenido, que é a nossa terça maior, a gente anda mais meio tom para achar a quarta justa, que vai ser o sol natural. E andando mais um tom do sol, nós chegamos em lá, que é a quinta justa. Nossa tríade de ré maior já velha conhecida, cliente de vocês há muito tempo. Em seguida, nós andamos mais um tom para chegar na sexta maior de ré, que vai ser o si natural. E de si natural, nós andamos mais um tom para encontrar o dó sustenido, que vai ser a nossa sétima maior. O tom consonante compreendido entre esses intervalos, dá essa cara de conforto, de estabilidade. Apesar de ter, como a gente já disse, aquela sétima maior na ponta, que era um intervalo fortemente dissonante lá, no começo do nosso estudo. Exatamente. Você vê que o conceito muda à medida com que você combina. Mas fora essa sétima maior, todos os intervalos internos deles são consonantes. E isso reforça essa cara. Terças maiores, menores e quintas justas. Exatamente. Você tem uma quinta justa entre a tônica e a quinta, e outra quinta justa entre a terça e a sétima. Falando nisso, falando entre terça e sétima, a gente, pensando no conceito de tríades interpoladas, você tem uma tríade de ré maior. No principal, e uma outra tríade de fá sustenido menor na segunda tríade. Isso é complementa desse jeito. Ela fica com essa cara. Perfeito? Isso aí. Que mais? Muito bem. Vamos fazer a mesma tríade agora com a tônica si. Si maior com sétima maior, então. Si maior com sétima maior. Muito bem. Então, partindo do si, nós andamos um tom para encontrar a nossa segunda maior, chegando, portanto, em dó sustenido. De dó sustenido, eu ando mais um tom para achar a terça maior, então eu chego em ré sustenido. De ré sustenido, eu ando mais meio tom, e eu chego no mi, que vai ser a minha quarta justa. Andando mais um tom da quarta justa, eu chego no fá sustenido, que é a quinta justa. Nossa, boa e velha tríade de si maior, né? É a cara consonante dela aqui, alegre, feliz, aberta, etc. Muito bom. E aí, eu estava no fá sustenido, que era a minha quinta justa, então eu ando mais um tom, chegando no sol sustenido, que vai ser a minha sexta maior. Do sol sustenido, eu ando mais um tom para chegar na minha sétima maior, que é o lá sustenido. Isso aí. Falando um pouquinho das sétimas, tem um truquezinho mental que a gente pode usar aí também, adiantando um pouquinho o assunto de inversão de intervalos, que é a sétima maior vai sempre ser a nota meio tom abaixo da tônica também, né? Isso, nesse caso, meio tom abaixo da oitava, né? Nesse nosso voicing aqui, nessa distribuição. Exatamente. Pensando só no nome da nota, você pode pensar meio tom abaixo da tônica, você encontra já a sua sétima maior. E um tom abaixo da tônica, a sétima menor. Quem lembra dos nossos intervalos descendentes, vai perceber que meio tom é uma segunda menor, e um tom é a segunda maior. Isso aí tem a ver com a relação de inversão de intervalos, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Ligeiro spoiler. Rápido e ligeiro. Pequeno spoiler. Muito bem. Então, zerando a dica do Pedro, lembrem-se, se você está subindo da quinta, dois tons à frente, você acha a sétima maior. Se você está descendo da oitava, meio tom abaixo, você acha a sétima maior. Se você está subindo da quinta e sobe um tom e meio, você acha a sétima menor. Se você está descendo da oitava, você desce um tom e acha a mesma sétima menor. Perfeito? Muito bem. Vamos seguir na nossa estrada. Vamos propor agora uma tétrade com a sétima menor. Maior com a sétima menor. Também conhecida popularmente como tétrade de sétima dominante. Vamos lá, vamos dar uma aquecida. Vocês já estão espertos. Vamos fazer mi bemol com sétima. Mi bemol com sétima dominante. Terça maior e sétima menor. Minha mãe, está querendo me derrubar já. Então, a gente tem o mi bemol. Que é a tônica. Que é a tônica. Quando um tom do mi bemol, eu chego em fá, que é a minha segunda maior. E andando mais um tom do fá, eu chego no sol, que é a minha terça maior. Andando meio tom do sol, eu chego em lá bemol, que é a quarta justa do mi bemol. E andando mais um tom do lá bemol, eu chego em si bemol, que é a quinta justa de mi bemol. A boa e velha tríade de mi bemol maior. Isso aí. Então, andando um tom do si bemol, eu chego em dó, que é a sexta maior de mi bemol. E mais um tom a partir de dó, eu chego em ré, que é a sétima maior. Mas eu não quero a sétima maior, eu quero a sétima menor. Então, eu abaixo esse ré em meio tom, ficando com um ré bemol, que é a sétima menor do mi bemol. Esse é o processo. A sétima estava lá, na ponta, a maior zona dela, super consonante. Quando você desce, ela gera um desconforto, que é a característica fundamental dessa tétrade. ela serve no discurso para isso, para causar essa sensação de algo precisa ser resolvido adiante. É, esse desconforto que vem do trítono entre a terça maior e a sétima menor. É daí, inclusive, que vem aquela denominação da tétrade de sétima dominante. Todo acorde que tem essa função dominante, ele vai ter algum trítono dentro dele. Pelo menos um. No mínimo um. Às vezes, uns três ou quatro. Então, pensando aí na nossa interpolação de tríades, você tem a tríade de mi bemol maior e a tríade de sol diminuto na ponta. Então, você tem duas tríades compondo o acorde de mi bemol com sétima. A primeira tríade maior saindo da tônica e a segunda tríade diminuto saindo da terça. O pessoal que está mais atento está percebendo que o processo que eu estou seguindo aqui é... Eu estou seguindo a escala maior de cada uma dessas tônicas. Então, eu estou montando a escala maior e pegando as notas dela para compor a minha tríade. Na escala maior, ela vai gerar uma tétrade maior com sétima maior. Então, a partir do momento que eu acho essa tétrade maior com sétima maior, eu vou alterando as notas para encontrar as outras famílias de tétrades. Esse é um dos caminhos, né? É o que a gente usou também, foi muito parecido com isso que a gente fez lá nos episódios de intervalos. A gente usava a escala maior como régua e ia alterando à medida que os intervalos iam surgindo. O processo é o mesmo, exatamente o mesmo. Só que aí tem mais de uma coisa para você achar, né? Nesse caso, tem no mínimo mais três intervalos. Esse processo é o processo que você vai repetir até você acabar eventualmente decorando todas essas coisas. Vai ter uma hora que você não vai precisar mais pensar nisso tudo. A partir do momento que você vê uma nota, você já sabe todos os intervalos dela. Mas isso é, como sempre, como tudo que a gente fala aqui, fruto da repetição incansável desse material. É, o fazer musical, seja ele dentro do seu instrumento ou fora dele só tentando compreender a praxis, é a arte da repetição. Não tem outro jeito. É assim mesmo. nós gostaríamos de poder usar aquele subterfúgio do Matrix, enfiar um USB na sua nuca e você aprender o conteúdo automaticamente. Infelizmente, esse tipo de porta ainda não está disponível no nosso cérebro. A gente tem que engastar e incluir as informações lá dentro através de um processo de memorização que acontece na direta razão de quanto você repete isso. E repete, e repete, e repete. E mais uma vez, fica claro quem é o nerd do recinto aqui. Muito bem, vamos seguir aqui. Já que a gente está com o já devidamente aquecido, vamos para a próxima tétrade dominante. Tétrade de dó sustenido com sétima. Dó sustenido com sétima. Dó sustenido já começou bem, né? Nós fomos quentes. Então vamos lá. Dó sustenido, andei um tom, cheguei em ré sustenido que é a minha segunda maior. Andei mais um tom, eu já cheguei no mi sustenido que vai ser minha terça maior. Quem é enarmônico ao mi sustenido? Enarmônico ao mi sustenido é o fá. Não se assuste, gente. A gente precisa saber disso porque no piano não é uma nota, uma tecla preta, uma tecla branca. Exato. Mas ainda assim é o mi sustenido. Quando você for escrever ela na pauta, ela vem como mi sustenido. Ela vem como mi sustenido. Do mi sustenido, eu ando meio tom para achar o fá sustenido que vai ser a minha quarta justa de dó sustenido. E ando mais um tom para achar o sol sustenido. Vamos experimentar. Que é a quinta justa. Tem cara de tríade maior, realmente. Total, né? Total. Ela não mente. Então, dó sustenido, mi sustenido e sol sustenido. É simples também você pensar que se você tinha tríade de dó maior com dó, mi e sol, se você botou um sustenido na frente da tônica, você vai sustenizar todas as outras notas. O dó virou dó sustenido, o mi virou mi sustenido e o sol virou sol sustenido. Essa é uma outra forma de chegar no mesmo raciocínio. É, são alguns atalhos, né? Que a gente vai pegando no meio do caminho. Isso que você mesmo pode criar os seus próprios. Não precisa usar os nossos, não. Exatamente. Quanto mais você vai fazendo, mais você vai criando atalhos e caminhos diferentes, né? Quanto mais caminhos diferentes você tem pra mesma coisa, mais rápido você chega na resposta. Por mais paradoxal que isso possa soar. Paradoxal e antítico, né? Mas é isso mesmo. Isso se chama aprendizado por fontes múltiplas. É, exatamente. E além de você chegar mais rápido na resposta, você tem meios de conferir a sua resposta, né? Exato. Você vai se autoconferindo no meio do caminho e você vai cometendo cada vez menos erros também. A chance de você errar duas vezes a mesma coisa é bem menor do que você acertar duas vezes a mesma coisa. Exatamente. Muito bem. Muito bem. Sigamos. Seguindo do sol sustenido, lembrando que eu tinha dó sustenido, mi sustenido, sol sustenido como a minha tríade de dó sustenido maior. Do dó sustenido eu ando mais um tom achando lá sustenido como a minha sexta maior e ando mais um tom pra achar o si sustenido que é a sétima maior. Mas como eu quero uma sétima menor, eu volto o meio tom desse si sustenido e chego em si natural como a minha sétima menor. Então dó sustenido, mi sustenido, sol sustenido e si natural. A cara de dominante dele entrega, né? Olha os Beatles cantando aí. Pois é. Então, vamos para as próximas famílias. Vamos aquecer mais esse debate. Vamos agora para a formação das tétrades tomando como base a tríade menor. Nós vamos ter dois tipos de sétima a incluir nessa, pra formar essas famílias. Vamos ter, então, o acorde menor com sétima e o acorde menor com sétima maior. Veja aqui, para os íntimos, toda vez que você falar um x menor com sétima, subentende-se que a sétima dele é menor. Se você vai usar a tríade menor com a sétima maior, você obrigatoriamente deve deixar isso claro. Então você vai falar dó menor com sétima. Eu subentendo que eu estou tocando a sétima menor. Se eu quiser o dó menor com sétima maior, eu falo isso aberta e claramente, deixando claro para o amiguinho que você quer que ele toque a sétima maior e a terça menor. Perfeito? Nos adiantando um pouquinho no assunto, isso acontece porque, como a gente estava vendo agora há pouco com as triades maiores, a sétima maior na tríade maior ela muda pouco a característica do acorde. Ele continua sendo um acorde super consonante. Enquanto que a sétima menor ela muda a tríade maior de uma tríade consonante para uma tríade dissonante. E isso vai ter uma função nas nossas funções harmônicas muito importante para a gente polarizar as notas que a gente quer. Para a gente se movimentar harmonicamente. Então, na história da música a sétima menor aparece primeiro nos acordes como esses acordes de preparação. Então, quando você fala um acorde com sétima subentende-se a sétima menor porque existia um momento onde só se usava a sétima menor não se usava a sétima maior. A partir do momento que começou a se usar a sétima maior também aí a gente começou a especificar a sétima maior e o sétima ficou sendo a sétima menor ainda. Isso. Então, essa contextualização histórica justifica o porquê da nomenclatura. Muito bem. Vamos lá. Então, vamos para o se menor com sétima então, Pedro. Lembra que a gente fez se com sétima maior. A gente fez o se com sétima maior. se menor com sétima. Então, indo para o se menor com sétima a gente vai ter se ando um tom chego em dó sustenido que é a minha segunda maior ando mais um tom é ré sustenido que é a terça maior que a gente tinha lá no si maior com sétima que a gente fez? Ou sétima maior? Sétima maior. Com sétima maior a gente chegou lá naquele ré sustenido então eu volto o meio tom para achar o ré natural que vai ser a minha terça menor do si. Andando mais um tom desse ré natural eu chego na quarta que vai ser o mi e mais um tom do mi eu chego em fá sustenido que vai ser a minha quinta justa. Tríade então de si menor. Si menor. Andando mais um tom desse fá sustenido eu chego em sol sustenido que é a minha sexta maior e agora que nós estamos um pouquinho mais íntimos eu posso até cortar um caminho e contar só meio tom desse sol sustenido chegando no lá que é a minha sétima menor. Isso aí. Então em vez de ir até a sétima maior para depois voltar para a sétima menor eu já sei que andando meio tom da minha sexta maior eu já chego numa sétima menor. Então eu já cortei um caminhozinho aí. Então a nossa tríade fica si, ré natural, fá sustenido e lá natural. Perfeito. Uma outra maneira de pensar nisso é pensar um tom e meio à frente da quinta como a gente disse lá na dica anterior. Se você tem a sexta um tom acima da quinta um tom e meio você vai ter a sétima menor ou seja a sétima menor está meio tom acima da sexta maior. Isso aí. Lembrando também galera que os sites que a gente passava como estudo de percepção eles também tem estudo de teoria. Então teoria.com musictheory.net etc. Então você fazer neles também esses exercícios de intervalos de tríades e de tétrades também é importante. e como acho que está ficando bem claro aqui esses estudos são complementares. Então não é porque a gente já chegou nas tétrades e você vai parar de estudar intervalos. Continue fazendo os exercícios de intervalos e quanto mais rápido tiver isso na sua cabeça mais rápido você vai formar as tríades vai formar as tétrades e vai entender as extensões e as tensões e tudo mais que a gente vai ver daqui pra frente. É, você não vai conseguir se livrar desse cálculo de intervalos nunca, né? Duas coisas que você nunca se livra que é contar intervalo e metrônomo. Isso. Isso é para sempre. Muito bem, vamos seguir então. Ainda agora da tétrade de menor com sétima vamos para o sol menor com sétima. Sol menor com sétima. Então vamos tentar fazer esse um pouquinho mais rápido ver se a gente consegue acompanhar. Então se eu estou em sol eu tenho que ir para a minha terça menor então ela está um tom e meio à frente um tom e meio à frente de sol eu chego em si bemol a partir de si bemol eu tenho que contar dois tons para a minha quinta porque a quinta está uma terça maior da terça então contando dois tons de si bemol eu chego em ré que é a quinta do sol e aí a partir da quinta eu tenho que contar mais um tom e meio para chegar na sétima menor então um tom e meio a partir de ré é um fá natural então sol si bemol ré e fá é isso aí então você tem na triade principal a triade de sol menor e na triade de segunda a partir da terça a triade de si bemol maior somando tudo dá a tétrade de sol menor com sétima eu esqueci de falar mas na tétrade de si menor com sétima a triade principal é a triade de si menor e a triade de secundária a partir da terça é a triade de ré maior bom nesse sol menor com sétima eu fiz um caminho um pouquinho mais rápido se você teve dificuldade de fazer dessa forma volte e estude um pouquinho mais os intervalos porque esses intervalos essas terças menores e essas terças maiores são imprescindíveis para a gente entender as tríades e as tétrades você tem esses dois caminhos que nós indicamos até agora a escala maior como régua e o cálculo através das terças maiores e menores que no fim das contas são os intervalos que nós estamos usando para empilhar e gerar as tétrades lembrando que a terça maior é dois tons de distância e a terça menor é um tom e meio de distância tranquilo né você já sabe isso são esses dois tamanhos de passo que a gente vai ter que dar um passo de dois tons ou um passo de um tom e meio por enquanto vocês já são catedráticos nesse assunto né muito bem vamos agora a tétrade menor com sétima maior com uma tríade menor e mais a sétima maior ok vamos nessa então vamos a tríade de dó sustenido menor com sétima maior bom vamos lá então dó sustenido se eu andar um tom e meio do dó sustenido eu chego em mi que vai ser a minha terça menor andando dois tons do mi eu chego em sol sustenido que vai ser a quinta justa andei dois tons porque a quinta justa fica a uma terça maior da minha terça menor boa e velha tríade de dó sustenido menor dó sustenido mi e sol sustenido a sétima maior vai ficar a uma terça maior de distância da quinta justa então eu tenho que andar dois tons a partir do sol sustenido portanto chegando em si sustenido que dó hein si sustenido que é enarmônico de dó natural perfeito mas a gente sabe que como estamos falando de um dó sustenido a sétima dele não pode ser um dó natural porque nesse caso seria um uníssono diminuto perfeito a definição não podia ser mais concisa veja que nós temos aqui seguindo naquela ideia da interpolação de tríades uma tríade de dó sustenido menor na principal e uma tríade de mi aumentado e lembrando a todos os senhores que já sabem sobre a simetria da tríade aumentada se ela é uma tríade de mi aumentada ela pode ser também uma tríade de sol sustenido aumentado e uma tríade de dó aumentado veja que eu já usei o dó enarmonicamente ao si sustenido pode isso? pode em matéria de compreensão e associação pode saber que essa enarmonia existe é uma arma importante que a gente tem entretanto nós não vamos deixar de usar a nomenclatura correta quando estivermos grafando o acorde isso é muito importante é enarmonia não pode ser uma uma muleta nesse caso para deixar de usar a nomenclatura correta nesse caso quando a gente está trocando a tônica do aumentado porque o aumentado a gente pode usar qualquer uma nota dele como tônica a gente pode inverter a tônica dele se a gente usar um si sustenido a gente vai ter uma terça maior do si sustenido que vai ser um redobrado sustenido começou a desgraçar então é muito mais simples para o nosso entendimento a gente usar um dó sustenido como tônica mas nesse caso como nós estamos trocando a tônica dele aí a gente pode usar a maneira mais confortável mesmo muito bem seguindo vamos então ao mi bemol menor com sétima maior o mi bemol a gente anda um tom para chegar na segunda maior que vai ser o fá natural a gente anda mais um tom chegamos na terça maior que vai ser o sol então a terça menor vai ser um sol bemol do sol bemol nós andamos um tom e chegamos na quarta justa que é o lá bemol andamos mais um tom e chegamos na quinta justa que é o si bemol a boa e velha triade de mi bemol menor mi bemol sol bemol e si bemol você pode pensar também na triade de mi menor e colocar um bemol nela mi sol e si virou mi bemol sol bemol e si bemol isso é um outro caminho do si bemol eu ando mais um tom e chego no dó que vai ser a minha sexta maior e a partir do dó ando mais um tom e chego no ré natural que vai ser a minha sétima maior portanto a minha tétrade é mi bemol sol bemol si bemol ré natural tem som gostoso aí né ultra tenso pensando então no conceito de interpolação de tridas a gente tem uma tríade de mi bemol aqui na cabeça né e a gente vai ter uma tríade de sol bemol aumentado aqui na segunda também conhecida como fá sustenido aumentado ou lá sustenido aumentado ou si bemol aumentado ou ré aumentado lembra da relação de simetria com a tríade aumentada a cada dois tons ela se repete e apesar do nome diferente você pode aplicar sem a menor discriminação muito bem zeramos então as tétrades geradas a partir da tríade maior da tríade menor vamos fazer agora com a tríade aumentada vamos ver a primeira delas a tríade aumentada com a sétima maior agora a coisa vai começar a ficar cabeludíssima então vamos economizar nas tônicas vamos de lá aumentado com sétima maior lá aumentado com sétima maior apesar de parecer simples você vai ver que no meio da estrada a coisa vai encrespar bom então vamos lá do lá eu ando dois tons para chegar na minha terça maior então chego em dó sustenido do dó sustenido eu ando dois tons para chegar na minha quinta aumentada dois tons de dó já vai ser o mi sustenido de dó sustenido desculpe exatamente é no harmônico ao fá lá dó sustenido e mi sustenido do mi sustenido eu tenho que andar um tom e meio para chegar na minha sétima maior da quinta aumentada para a sétima maior eu vou ter um tom e meio que é uma terça menor uma vez que da quinta justa para a sétima maior eu tinha dois tons que é uma terça maior então do mi sustenido andando um tom e meio eu vou chegar no sol sustenido que vai ser a sétima maior de lá natural então eu tenho lá sustenido dó sustenido mi sustenido e sol sustenido engraçado desse acorde que ele tem uma tríade a tríade principal dele e a tríade de lá aumentado lá com quinta aumentada e a tríade secundária é uma tríade de dó sustenido maior a inversão da ordem faz com que você num dado momento vai poder substituir e criar relações harmônico-melódicas muito interessantes a partir dessa segunda tríade mais uma vez eu convoco vocês a conhecer o trabalho do grande Pet Martino nessa escola de improvisação com os eixos de simetria etc é muito muito divertido para quem está um pouquinho perdido a gente está adiantando alguns assuntos mas a gente vai chegar lá eventualmente a gente vai ter episódios só sobre esses acordes simétricos a gente vai ter episódios só sobre essa utilização desses acordes de apoio dessas tríades secundárias sobre os encadeamentos harmônicos sobre as rearmonizações e substituições harmônicas e melódicas e a gente vai chegar em tudo isso não tenham pressa isso vale para quem já está com um pouco mais de experiência adquirida no estudo e para que ele não fique desinteressado não perca a força nos estudos porque está só repetindo assuntos que ele já conhece valem aí uns pequenos spoilers para deixar todo mundo mais com vontade com mais sede de chegar nesse conhecimento até porque você tem pessoas que já chegaram até aí por outras vias e que conhecem os conceitos mas não sabem de onde eles vêm então é bom a gente também deixar claro que esses conceitos avançados tem as raízes deles aqui nessas bases que a gente está tratando agora nada surge do nada ele evolui historicamente só tudo só o universo depois dele tudo vem de alguma coisa exatamente tudo vem evoluindo vamos entrar nessa seara também porque senão o negócio vai ficar cada vez mais complicado nosso julgamento vai ficar apenas vai aumentar cada vez mais seguindo então mais uma vez mais uma tríade aumentada com sétima maior vamos agora para o si bemol aumentado com sétima maior si bemol aumentado com sétima maior então si bemol eu ando dois tons para achar a minha terça maior que é o ré do ré eu ando mais dois tons para achar a minha quinta aumentada então um fá sustenido vale isso ter bemol e sustenido no mesmo acorde era a minha pergunta agora mas pode isso como é que é isso eu não entendi é então na verdade dentro da escala maior a gente não vai ter nenhuma escala que vai usar bemol e sustenidos na mesma escala mas como a gente já disse rapidamente no episódio anterior a tríade aumentada não vem da escala maior então ela vem de alterações que a gente faz dentro dessa escala o que vai de vez em quando gerar esses acordes que vão ter bemol e sustenidos no mesmo acorde quando a gente for estudar o campo harmônico dessas escalas principalmente as escalas menores harmônicas e melódicas vocês vão ver que aí eles surgem diatonicamente surgem dentro dessas escalas mas dentro da escala maior propriamente dita eles não aparecem e aí geram essas pequenas distorções que a gente vai fazendo que aconteçam aqui com a maldade no coração para fazer com que vocês se esforcem e criem e reforcem o conceito e etc e etc então tríade de si bemol aumentado si bemol ré e fá sustenido e agora a gente precisa dar sétima maior quem é? muito bem a sétima maior que está a um tom e meio da quinta aumentada então se eu tenho um fá sustenido a minha sétima maior vai ser um lá que eu posso conferir se eu acertei essa sétima contando meio tom abaixo do si bemol que é o lá também então se eu cheguei na mesma resposta que provavelmente está certo então eu tenho si bemol ré fá sustenido e lá natural tenso 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 muito bem vamos falando em tensão vamos um passo adiante na encrenca vamos falar de acordes de tétrades aumentadas agora com a sétima menor vamos lá montando as danadinhas para simplificar a vida vamos nessa dó aumentado com sétima menor então vamos lá dó aumentado com sétima menor então a terça maior do dó vai estar a dois tons dele então é um mi natural a quinta aumentada vai estar a dois tons da terça então é um sol sustenido e a minha sétima menor vai estar a um tom da quinta aumentada mas é um tom que a gente tem que mudar o nome da nota duas vezes para ser uma terça uma terça diminuta então a terça diminuta do sol sustenido vai ser um si bemol então nós temos dó mi sol sustenido e si bemol esse acorde é bom rapaz para dar uma dor de barriga no cidadão daquela escala linda assim isso é bom para matar o cara do coração mesmo para quem não conhece ou conhece esse som ou ficou curioso em saber que escala é essa que eu toquei que está na direta relação com esse acorde essa é a escala hexafônica ou a escala de tons inteiros também é uma escala simétrica também vai ter um capítulo só dela vale aí o spoiler essa é a escala do sonho do filme né foi aproximando a câmera tocando essa escala exatamente ela tem esse poder de criar esse suspense essa tensão é uma arma incrível para ser usada em improviso e composição gosto demais disso aqui vamos lá então chegamos à conclusão que dó aumentado então ele tem essa característica dó aumentado com a sétima menor né então vai ser dó mi sol sustenido e si bemol vale 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 não tem problema nenhum ninguém vocês já estão calejadíssimos de saber que tá valendo muito bem na mesma razão então vamos para o mi aumentado com sétima menor vamos lá mi eu ando dois tons para achar minha terça maior que vai ser o sol sustenido aí eu ando mais dois tons para achar a minha quinta aumentada que vai ser o si sustenido é na harmônica ao dó né e aí eu voltando um tom da minha tônica do mi eu acho o ré que é a minha sétima menor né eu fiz aquele outro caminho para conferir essa sétima menor uma vez que o caminho da quinta aumentada para a sétima menor é um pouquinho tortuoso a gente poderia chegar na nossa quinta aumentada que era o si sustenido o si sustenido isso o dó anda meio tom chega no dó sustenido que é a sexta maior e aí anda mais meio tom para chegar no ré que é a nossa sétima menor e no fim nós andamos um tom mudando duas vezes a nota caos né nesse caso o caminho inverso voltando da oitava fica um pouco mais tranquila se a oitava é mi a sétima maior é ré sustenido a sétima menor é ré não se fala mais no assunto mi sol sustenido si sustenido e ré natural exatamente lembrando que esse acorde ele tem um motivo para ele ter essas notas chamadas desse jeito isso aí vai ficar mais claro na hora que a gente estudar as escalas e os campos harmônicos de onde ele vem que a gente vai ver de onde vem cada uma dessas notas e porque é importante a gente chamar cada uma delas por esse nome exato a gente nunca deve abandonar o conceito de entender e aplicar a nomenclatura correta apesar de em música popular nós aceitamos toda e qualquer enarmonia a gente na prática até usa isso a nosso favor você aplica substitui e conversa com essas enarmonias de uma maneira muito tranquila não tem problema nenhum nós não temos essa fixação pela nomenclatura na prática cotidiana entretanto nada mais nada mais nada substitui o conhecimento e a forma correta de nomenclatura e grafia se você conhece o caminho de onde ela vem você naturalmente se obriga a chamá-la pelo nome correto esse é o grande chance do lance exatamente a gente tem que exercitar esse nosso conhecimento e saber de onde vem quais são os nomes corretos mas a gente também precisa entender que na nossa na nossa área as pessoas adquirem conhecimento de várias rotas diferentes então vai ter pessoas que vão chamar isso de outros nomes que academicamente não são tão corretos mas são nomes que servem para resolver as situações onde você está inserido então o mais importante na sua vida cotidiana é resolver essas situações e entender a música veja você o estudo de música no Brasil é tão complexo a escola de música popular brasileira eu costumo dizer para os meus alunos que ela não existe tinha um professor na faculdade que dizia que a gente não dá aula de música a gente costura terno sob medida faz alfaiataria a gente atende a necessidade do aluno e é obrigado a entupir pequenos hiatos que vão ficando pelo meio do caminho do cara então veja você você pode aprender música de todas as formas mesmo que não vá à escola inclusive usando um podcast que é isso que a gente está fazendo aqui e a nossa tentativa nesse caso é tentar deixar o mínimo de buraco no conhecimento então a gente mostra a praxis do fazer musical do cotidiano da nomenclatura de rua entretanto a gente nunca abandona a nomenclatura acadêmica para que você fique coberto de ambos os lados essa é a nossa ideia exatamente muito bem faltou nessa primeira tomada de contato uma tétrade que é saindo da tríade diminuta saímos da aumentada colocamos as duas sétimas saímos da menor colocamos as duas sétimas saímos da maior e colocamos as duas sétimas como nós combinamos no episódio anterior em primeira instância a gente ia usar apenas a sétima menor para formar o que a gente chama de tétrade meio diminuta ou menor com sétima e quinta diminuta como queiram a tétrade com sétima maior e com sétima diminuta nós vamos deixar para um estudo posterior um capítulo só dela o chamado acorde diminuto é um acorde uma tétrade toda especial com uma função toda especial e merece um capítulo só dela portanto nós vamos fazer agora a tétrade meio diminuta que é com terça menor quinta diminuta e sétima menor certo Pedro? vamos lá vamos nessa então ré meio diminuto portanto tudo bem ré meio diminuto ré natural meio diminuto ré natural então partindo de ré natural achando a terça menor que fica a um tom e meio de distância portanto eu chego em fá natural saindo de fá natural eu ando mais um tom e meio para achar a minha quinta diminuta então um tom e meio de fá eu chego em lá bemol e da minha quinta diminuta para achar a minha sétima menor eu ando dois tons então dois tons de lá bemol eu chego em dó então a minha tétrade vai ser ré fá lá bemol e dó veja aqui então naquele conceito de interpolação de tríades eu tenho uma tríade de ré diminuto como tríade principal e uma tríade de fá menor como tríade secundária veja você que eu não esqueci de falar isso na tétrade aumentada com sétima menor não foi um equívoco foi de propósito porque a tríade secundária gerada dentro dela ela fica muito mais difícil de classificar então a maneira de entender essas substituições para improviso e criação de melodias e substituições e harmonizações dentro daquela tétrade é diferente nós não vamos poder usar esse raciocínio não aplicável naquela situação então por isso eu não falei disso eu simplesmente fiz como se diz na gíria fiz a egípcia virei para o lado e segui nesse caso especificamente dá então a gente tem na primeira tríade um ré diminuto e na segunda um fá menor muito bom vamos lá próxima si natural meio diminuto si natural meio diminuto onde é que eu já vi esse acorde antes vamos lá um monte de lugar então andando um tom e meio do si eu chego em ré que é a minha terça menor andando mais um tom e meio do ré eu chego em fá que é a minha quinta diminuta e andando dois tons do fá eu chego em lá que é a minha sétima menor então si ré fá lá então você tem na interpolação de tríades si diminuto e ré menor aquele mesmo conceito que a gente vem falando desde o princípio muito bem e aí faltou mais alguma coisa? não acho que por hoje acho que tá bom a cabeça ferveu acho que inclusive acho que esse vai ser o nosso maior episódio até o momento talvez por o conteúdo ser mais tenso também conforme a gente vai seguindo em frente o assunto vai ficando mais denso a gente vai tendo que se estender um pouquinho mais pra cobrir toda a matéria não se assustem a gente vai fazer uma piada sem graça aqui e ali pra dar uma relaxada faz parte do nosso show muito bem então esses foram os nossos exercícios em cima daquelas tetras que a gente viu no episódio passado lembrando que os sites que servem para o estudo de percepção a maioria deles também vai servir para o estudo de teoria isso serve também pra qualquer aplicativo que você porventura tenha baixado no seu celular no seu tablet em qualquer dispositivo que você possua qualquer aplicativo normalmente tem os exercícios de teoria e de percepção também então eu vou deixar aí na descrição também o musictheory.net e o teoria.com que são os que eu sei que tem exercícios de teoria também que também servem pra se manter estudando isso sempre e como a gente não cansa de dizer só estudando sempre que isso daí vai virar natural pra você E quanto maior foi a quantidade de fontes que você usar pelos aproxos que as pessoas vão usar os professores vão usar são diversos dos nossos apesar de eu e o Pedro temos visões didáticas às vezes diferentes por mais que isso possa parecer estranho diversos caminhos vão fazer com que o conhecimento se solidifique dentro do seu cérebro da sua compreensão porque as sinapses as relações que você vai ter com o conhecimento e o seu próprio instrumento são reforçadas à medida que você usa fontes diversas e consequentemente caminhos diversos Isso aí e não treine isso só no papel viu gente aplique isso no seu instrumento É, afinal de contas você não vai levar papel e caneta pra gig você vai levar o seu próprio instrumento Então toque, cante essas tétrades que isso ajuda tanto no estudo da percepção quanto também na visualização disso no seu instrumento que vai fazer com que tudo isso também fique muito mais mais solidificado e a gente não tem ciúme não, viu não é porque você tá aprendendo isso daqui aqui que você não pode ver outras coisas De jeito nenhum muito pelo contrário Leia, veja outros podcasts outros canais do YouTube assista vídeos converse com as pessoas converse com seus professores tire dúvidas conosco com outras pessoas e quanto mais lugares você conseguir puxar o seu conhecimento mais sólido ele vai ficar E pode falar da gente inclusive mal não tem problema nenhum falem sempre Até porque se não for mal vai falar o que Exatamente Muito bem Então encerramos aqui os nossos exercícios podemos ir para as nossas dicas culturais de hoje Vamos para as nossas dicas O que você tem para nos oferecer hoje Pedro? Muito bem Essa semana como eu acho que todos aqui devem estar sabendo foi o nosso dia dos professores É, teve isso dia 15 de novembro Em primeiro lugar parabéns para todos os professores que fazem esse trabalho tão importante e cada vez menos valorizado Parabéns a todos os abnegados que escolheram essa profissão que é quase um sacerdócio como meio de vida Exatamente Então indo na onda do dia dos professores eu pensei em recomendar um filme sobre um professor terrível que é o Whiplash É um filme que assim como outros filmes nacionais inclusive que eu não vou citar o nome para não melindrar ninguém mas é um filme que foi mal compreendido que o vilão acabou sendo entendido como herói que muitas pessoas viram e falaram assim Nossa, que legal o filme daquele professor Que professor fantástico E que na verdade ele é um filme sobre como isso tira da arte tudo o que importa nela A arte, a música não é uma competição para que a coisa seja tratada daquela forma E esse exercício de desumanizar a arte não faz com que ela fique melhor na verdade Então o trabalho do professor na verdade é um trabalho além de um trabalho de informação o trabalho principalmente de um professor de arte é um trabalho de humanizar o aluno e de trazer através do conhecimento e do incentivo trazer o que tem de melhor e não acabar com a humanidade que existe ali para se conseguir um alvo de BPMs ou de qualquer coisa que seja De toda forma é um filme como narrativa é um filme muito legal e você entendendo esse papel do que ele está tentando retratar ali é um filme muito bem feito uma história muito bem contada e um filme que prende a atenção do início ao fim com certeza Muito bem Bom, na minha parte eu queria também indicar aos nossos amigos também um filme que eu vi essa semana no Netflix retrata uma época da nossa história que me diz muito assim é uma parte da história com que eu me identifico demais então o filme é o Tricky Dick and the Man in Black e trata da relação do Richard Nixon presidente dos Estados Unidos na segunda metade da década de 60 com o grande Johnny Cash Johnny Cash é um cantor country que foi revelado no meio da década de 50 por um cara chamado Sam Phillips que entre outras façanhas revelou nada menos que Elvis Presley Jerry Lewis Cole Perkins B.B. King ele tinha uma pequena gravadora em Memphis no Tennessee e foi lançando esses caras e botando esses caras no mercado Johnny Cash num dado momento era uma estrela gigantesca nos Estados Unidos na década de 60 tinha um programa na televisão tocando com a sua esposa e tal e o filme trata da relação do Richard Nixon num período muito conturbado da história americana com Guerra do Vietnã luta pelos direitos civis essa coisa toda e como ele tentou se apropriar da popularidade do Sr. Cash e angariar a simpatia do americano médio ali do sul dos Estados Unidos no chamado Bible Belt ali né e a história é fantástica não vou dar mais nenhum spoiler assista você vai gostar demais muito bem assistirei esse aí eu também não conheço bom encerramos encerramos por aqui encerramos que hoje hoje a jornada foi longa mas acho que valeu a pena sempre vale não tem a menor dúvida disso então este foi o Semibreves episódio 12 de exercícios de tétrades Semibreves tem a apresentação de Pedro Janquisur e Daniel Lima produção de Pedro Janquisur e Daniel Lima edição de Pedro Janquisur e consultoria técnica de Marco Bonito muito obrigado a todo mundo que ficou até agora e até semana que vem até gente a gente se ouve por aí valeu tchau 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 Obrigado.